Oi gente, tudo bom? Como vocês estão nesses dias de chuva? Daqui a pouco a gente vira sapo, não é mesmo? Então gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre algumas comprinhas de cosméticos, maquiagem que eu fiz durante esse mês, tá? Então se vocês quiserem ficar ligadinhas no vídeo, é só continuar assistindo. Ah, e não se esqueça de deixar teu like pra eu saber que vocês estão gostando dos vídeos e se inscrever aqui no canal, tá? Ah, e ativa as notificações porque o YouTube não tá entregando pra todo mundo os vídeos, pra vocês não perder nenhum, porque ainda vai ter muito mais vídeos muito legais pra vocês. Então vamos lá! Então gente, eu separei algumas coisinhas que eu comprei. Eu vou mostrar primeiro de maquiagem, relacionada à maquiagem, tá? Eu andei esses tempos indo no 1,99 aqui da minha cidade e eu sempre vou lá naquela parte que tem maquiagem e tal. Ah, eu adoro ver, né? E aí, eu passei por lá e eu vi esses cílios aqui. Já é o segundo cílios que eu compro de lá. Ele foi R$5,00. É muito barato, né gente? Mas ele é daqueles que é bem de plástico, sabe? A base dele é bem grossa aqui e as cerdinhas dele é de plástico. Eu comprei pra testar mesmo. Se vocês quiserem algum vídeo, alguma resenha, é só deixar aqui embaixo, tá? A outra coisa que eu comprei lá foram esses queijinhos de maquiagem. Se eu não me engano, tava por R$5,00 também. Eu tinha encontrado por R$9,00 da penúltima vez que eu tinha ido e dessa última vez que eu fui, achei na promoção e resolvi testar. Porque essas daqui eu não experimentei ainda, só tenho aquela normalzinha, que é a réplica da Beauty Blender da Belize. Ah, esses daqui eu quero testar também. É da marca Moncler. Não tem marca, ele é japonês. E lá também eu comprei essa sombrinha da Louis X. Que ali é um marrom quente, assim. Não sei se dá pra ver aí na luz, mas eu não tenho o nome dele aqui. Sombra Unetária Mate. Não tenho o nome, mas é uma sombrinha marrom muito boa pra esfumar, gente. Eu adoro. Esse aqui, da Louis X. Se vocês quiserem saber como a gente conserva os cílios postiços pra usar mais de uma vez, deixem aqui embaixo também. Ou se tiver muito like nesse vídeo, eu volto com esse vídeo. Tá bom? E eu adorei ele. Eu fiquei com medo pela base dele ser dessas grossinhas. Mas eu usei a minha colinha da Yave e fiz um delineadinho pra esconder e nem apareceu. E eu fiquei impressionada, gente, porque as cerdas dele é muito natural. Assim, o pelinho é muito natural. E ele fica aqueles cílios pá, sabe? Eu amei. E vocês não acreditam quanto que eu paguei. Eu paguei 5 reais. Nesses cílios maravilhosos, lindos, maravilhosos. Eu amei demais. E com certeza eu vou comprar mais. Com certeza. E veio muito rápido. Eu fiquei apavorada, gente. Veio muito rápido. Então, adorei. E esses dias eu tava procurando um glitter. Pra eu fazer uma maquiagem na minha sobrinha, né? Que ela fez 15 anos. Minha sobrinha emprestava, que eu falo. Que ela fez 15 anos, esses dias. E eu queria fazer uma maquiagem com glitter, sabe? E depois ficar com glitter pra mim, claro. Pra fazer tutorial, resenha. Maquiagem em mim mesmo, pra ir nas festas. Porque eu adoro um gritos. Adoro um gritos. Quem aí adora um gritos? Desse eu curti aí. E nisso, eu fui em várias farmácias aqui da minha cidade. Aí eu achei aqueles da Ricoste, que nem aquele preto da maquiagem preta que eu fiz. Só que eram glitters que não era aquela coisa diferente, sabe? Eu não gosto muito de glitter muito dourado. E nem muito prato. Eu gosto de coisas diferentes. E nisso, eu fui numa farmácia e olhei o provador desse aqui da Dylos. Que ele é o Argentum 20 Argentum. Gente, esse glitter, ele é maravilhoso. Eu só não vou abrir ele, porque ele... Senão ele vai cair tudo. Ah, vou abrir, vou abrir. Ai, já abri. Olha, gente. Eu não sei se vocês estão enxergando. Ele é um prata, mas ele é um prata holográfico. Furta cor, sabe? Gente, ele vem com... Ele vem com... Ele vem com dosador. E ele é demais, gente. Só que, né? Era provador. E aí eu perguntei pra moça. Moça, tem esse glitter guardado aí em algum lugar pra me dar? Pra eu comprar. Aí eu, não, só tem provador. Ah, moça, me veio de provador. Ela não, não tenho como, não sei o quê. Eu, ai, fui embora chateada, né? Porque olha o brilho desse glitter. É muito brilho. É a coisa mais linda do mundo. É muito lindo. Deixa eu me falar aqui. Agora a câmera fica cheia de glitter. Ai. Aí... Fui a caça do glitter em outro lugar, tá? E eu só achava da Ricoche. Eu achava aqueles mais... Que não eram tão bonitos assim, né? Porque depois de olhar um holográfico desses, pelo amor de Deus, né? Aí no outro dia a gente combinou de sair. Aí a gente pegou e saiu e foi numa farmácia daqui. Da minha cidade. Aí eu achei esse aqui, da Vult. Que é o glitter... Cor 04. Ele tá todo esbudegado. Que esse aqui foi o que eu fiz a maquiagem da minha sobrinha, tá? Pros 15 anos dela. Esse glitter, gente, eu me apaixonei. Ele é um rosa gold. Ele é a coisa mais linda. E ele vem assim com a tampinha. E a gente abre e ele tem um dosadorzinho, assim. Ele foi 20 com 85. E aí eu babi. Esse glitter me apaixonei, né? Não quis o outro. Esse aqui é bem bonito. Ele... Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é lindo também. Esse aqui é mais fininho, parece que o da Dylos. Ele é a coisa mais linda. Se vocês quiserem um tutorial com ele, dê esse aqui abaixo, tá, gente? Eu adoro quando vocês comentam, interagem com os vídeos. Isso me motiva muito mais. Então, fiquem legadas. E eu amei esse glitter. Só que... Que... Que tem um porém. Eu encomendei. Eu fui numa loja lá, tal. E aí eu... Bah, né? Amei aquele glitter naquele dia. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra loja. E eles não encomendavam pra mim. E eles encomendaram e chegou em uns quatro dias, cara. Esse glitter foi paixão à primeira vista. Aí esse aqui é o que eu comprei depois. Esse aqui eu não fiz maquiagem ainda. Tô louca pra fazer maquiagem. E também acho que vou fazer uma unha aí diferente. Aguardem os próximos vídeos. E aí, esse aqui foi o que eu encomendei, da outra lojinha e tal, de cosmética aqui na minha cidade. E no mesmo lugar que eu comprei, na mesma farmácia que eu comprei esse glitter, eu comprei esse rímel da... Esse rímel... Esse delineador líquido da Ricoste. Que ele tava em promoção por 10 reais. E ele é assim. Eu não testei ainda. Se vocês quiserem que eu teste, resenha, etc. E eu comprei pra testar, né, gente? 10 realinhos. Tá valendo muito. Aí, hoje eu fui no mercado e eu comprei algumas coisinhas pro cabelo e tal. Aí... 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 E eu vi essa máscara aqui da 3CM. Eu vou confessar pra vocês que eu não sou muito fã dos shampoos da 3CM. Porque eles ressecavam um pouco. Um pouco o meu cabelo loiro. Até quando ele não era com luz, assim, quando eram aquelas luzes bem fininhas. Não gostava. Mas confesso que eu nunca testei a máscara. E ela tava R$12,99 no mercado e eu quis testar. Pra ver. Eu vou testar ainda. Não usei. E ela diz que... Ela tem óleo de coco e água de coco. Coisa que... Isso... Uma coisa que me chamou muita atenção. Porque eu adoro fazer hidratação, nutrição com óleo de coco. Sou apaixonada. Então, isso foi uma das coisas também que me levou a comprar. E também por ser 400 gramas, né, gente? Que máscara de tratamento que é 400 gramas. Por R$12,99. Com óleo de coco e água de coco. E... Sem silicone, sem corante, sem parabéns. Aí... Ai, não. Vamos ver. Primeira impressão. Ai, que cheiro bom. Nossa, ela parece um... O cheiro é parecido com o... O... Aquele, o... Da Alce, sabe? Só que é parecido com o... O condicionador. Não é com a máscara. Tem um pouquinho de coco, mas... É porque quem usou o condicionador vai saber. Ela é assim. É consistente. Um pouco... É, ela é consistente, mas não é tanto. Mas é. Mas isso também não quer dizer nada, tá, gente? Então... Claro, né? Que a gente não vai comprar um creme e aguardo. Também não adianta. Ai, comprei ela. Comprei cotonetes. Porque quem usa maquiagem, quem gosta de maquiagem, sabe que cotonetes são imprescindíveis. E eu sempre gosto de comprar esse aqui dessa marca, Bella Cotton. Ele tem 75 unidades. E ele é da Pelops, hermosa! Lindo! E eles são lindos, são rosinhas. Mas por incrível que pareça, eles são bem baratinhos. Eles foram R$2,00. R$2,00 e pouco cada um. E eu adoro usar eles. Eu uso muito cotonete. Aí também, eu ouvi falar muito bem da Neutrox, né? Eu andei pesquisando alguns produtinhos mais baratinhos pra hidratar meu cabelo. Porque o meu cabelo, ele tá precisando bastante de hidratação por conta do loiro e de matizar e tal. Aí, eu comprei esse aqui da Neutrox, hidratação profunda. Que é um condicionador. Hidrata no dia a dia. Queratina hidrolisada. Ele vem em 230 ml. Tá? E eu acho que é bom. Nunca testei. Hum, tem um cheiro maravilhoso. Adorei. E... Comprei desodorantes, né? Meu preferido é esse aqui da Rexona. Que ele tava em promoção. R$12,00. E ele é muito bom. Sou apaixonadíssima. Fica a dizer com a gente. No verão principalmente, tá? Comprei acetona. Pra fazer as unhas. Não é recomendado usar acetona. Porque ele enfraquece as unhas e tal. Só que eu comprei... Dois ou três tipos de removidor de esmalte sem acetona. E o cheiro é insuportável. Nossa, não aguentei. Se vocês souberem algum... Com cheirinho bom, assim. Que não seja de exalador. De odor. Me deixa aqui embaixo. Aí... Eu comprei esse... Olhozinho aqui. Que é um reparador de pontas concentrado. Da... Dermolife. De argã. Tá, gente? Eu preciso pra quem é loira, assim. Tem as pontas ressecadas. É a melhor coisa que tem. Reparador de pontas. Aí eu comprei esse aqui. Muito bom. Ele é de argã. Vai ajudar também, né? Comprei... Algodão. Que eu uso bastante. Tanto pra tirar maquiagem. Tanto pra remover esmaltos e tal. Aí comprei esse shampoo aqui. Que eu fiquei bem... Ahn... Como posso... Meu Deus. Vou ter bem na minha... Na minha cara. Ficar azul. Comprei esse shampoo aqui. Da Elceve. Hidra Detox. De 400ml. Que eu... Eu gasto bastante shampoo. Que eu adoro shampoo. Eu gosto desses de grandões. De exagerado, né? E eu comprei esse aqui. Da Elceve. Hidra Detox. Shampoo reequilibrante. Duplação. Couro cabeludo. Fibra às pontas. Essência verde detox. Mais alga azul. Purifica o couro cabeludo com toque limpo. Hidratação ideal do comprimento às pontas. É pra cabelos oleosos e pontas desidratadas. E isso me chamou muita atenção. Porque o meu cabelo é oleoso aqui. E as pontas é muito seca por conta da... Das mechas, né? E eu achei bem legal. Resolvi comprar pra testar, né? Espero que eu goste. Porque geralmente eu gosto muito das coisas da Elceve. Até esse mês eu tô usando a máscara da Elceve. E o creme pra pentear sempre é o da Elceve. Nossa, cheiro muito bom. Gostei. Gostei. E... Comprei esse lencinho umedecido. Pra quem faz maquiagem sabe que é sancial. Lencinho umedecido de bebê. Não é o mais especificado, né? O bom é comprar o que é pra maquiagem. Mas... A gente se vira, né? Infelizmente é um pouco caro, né? Usar maquiagem. E eu compro esse aqui que é meu queridinho de toda vida. Que é o creme pra pentear a Elceve. Esse aqui que é pra cabelos danificados. Ele é muito bom. Deixa o cheirinho de coisa mais maravilhosa no cabelo. Sou apaixonada. Então fica a dica aí. E eu fui na pano vel hoje com a minha mãe. E eu comprei a minha máscara matizadora. E ela também comprou uma pra ela. Que ela gostou. Muita gente me pergunta qual é a que eu uso. Eu uso essa aqui. Da Mandy. Tá? Eu descobri ela faz uns três meses atrás. Esse já vai ser o meu terceiro potinho. Eu tô ainda com a outra. Mas eu já comprei... Ui! Já comprei pra deixar reservado. Porque isso aqui é muito bom. Só que, claro. Ela mancha. Tem que tomar muito cuidado. Porque ela mancha. Várias vezes eu fiquei com algumas partes do meu cabelo azul. Então... Muito cuidado. E... Ela vem assim. E ela vem com essa tampinha. E ela é super azul, gente. Super. E ela é muito boa. Ela tira todo esse amarelo, sabe? Aí como eu e minha mãe compramos... Ela comprou uma pra ela também, né? A gente ganhou uma sacolinha. Da Panvel, né? Que é... Eu acho que é do Feliz. Eu acho que é do Dia das Mães. Que tá escrito... Feliz Dia das... Em casa a gente conversa, engole e choro. Mas você não é todo mundo. Vou contar até três. E etc. Aí a gente ganhou essa eco bag, né? Que se fala. E aí a gente ganhou amostrinhas também. Eu e ela ganhamos. A gente ganhou... Essas amostrinhas aqui da Mendy. Essa aqui é a máscara de reparação multinível. Fica a dica para cabelos danificados por coloração e outras químicas. E... Essa é o shampoo e o condicionador força e detox. Crescimento e ação desintoxicante. Trato o couro cabeludo para os fios crescerem mais fortes. Sem sal. E para todos os tipos de cabelo. Trato o couro cabeludo. Muito legal também, gente. Adorei. Vou testar. Se liguem. Ah, gente. Se liguem no blog também. Que eu vou começar a postar direto agora. Não direto. Mas quanto eu puder eu vou postar, tá, gente? Ah, e eu comprei esse olhinho aqui também. Reparador de pontas. Simples. Que eu já tenho um dele já. Que eu... Eu tá já na metade. Porque eu uso muito. E eu adorei esse aqui. Ele é bem cheirosinho. E ele é muito bom. Gostei bastante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo de comprinhas. Que vocês tenham pegado alguma dica por esse vídeo. Espero que tenham gostado do canal. Me desculpem por ficar sumida durante um tempinho. Tá? Não vai mais acontecer. Eu vou tentar atualizar o canal sempre. Quero agradecer a quem se inscreveu. Tô muito feliz. Muito obrigada também pelas visualizações. Tá muito legal. Então é isso, gente. Beijinhos. E até a próxima. Tchau, tchau.